Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Tô aqui no acostamento, nem acostamento posso considerar, né? Parei aqui num vãozinho aqui, na rodovia Washington-Louis, sentido Rio de Janeiro. Vou zerar os dados do carro aqui, ó. Trip, rodei no último percurso, 53 km. O carro chegou aqui com 17 km em média do consumo da gasolina comum da Ipiranga. Vou zerar os números aqui agora, em vista zeral, zerei o trip. Desde a partida, zerei, perfeito? Vamos botar aqui uma dinâmica de direção do Volkswagen Polo Highline 2024. Aqui na rodovia Washington-Louis, já pegando a linha vermelha. Indo em direção centro do Rio, zona sul do Rio. Esse carro aqui, ó, vamos lá. Já tá ligado, motor 170 TSE. Atenção, vamos nessa. Deixa eu colocar óculos de longe do Volvo, que senão eu não vou enxergar absolutamente nada. Atenção, tirando óculos de perto aqui, ajeitando a GoPro, a aventosa aqui da cabeça. Vamos lá, hein, pessoal. Mais um vídeo de conteúdo desse carro pra vocês em dinâmica de direção. Tô aproveitando o início de novinho do 2024 pra tentar multiplicar isso. Botei no modo manual pra perder o delay de aceleração. M2, M3, 3.200 giros. Agora caiu pra 2.500. Atenção, M4, o Active Full Display vai me indicando aqui a troca de marchas. Atenção, 3.000 giros, M5, já pediu M6, caiu para 2.000 giros. Eu desativei aqui o delay do carro. Lembrando, quando você entra no modo manual, né, do câmbio aqui, você pode fazer a troca. Continua no modo manual, você pode fazer as trocas aqui no próprio câmbio ou deixando no modo drive, fazendo as trocas aqui nas aletas atrás do volante. Pessoal, fluxo muito grande de carros aqui na Washington Luiz. Um dia qualquer do mês de março de 2024. Pra você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito prazer, eu me chamo Fernando Otávio, proprietário desse Polo Highline 24, na data desse vídeo, passando aí dos seus 2.200 km rodados. Nota fiscal de compra desse carro, novembro de 2023, 17 de novembro. Agora, estamos gravando no início do mês de março de 2024. Eu comprei esse carro em novembro de 2023. Chegando já já aí, né, aos seus quatro meses que ele tá na minha garagem e que eu tô trazendo os conteúdos aqui no canal. Motor turbo 1.0 flex, 170 TSI, 3 cilinos, injeção direta, 116 cavalos de letanol, 109 na gasolina. Esse carro tá abastecido agora na gasolina comum da Ipiranga. 16.8 de torque. Pessoal, carro extremamente moderno, extremamente seguro, um hatch compacto diferenciado. E eu procuro sempre mostrar pra vocês o quê? Que as qualidades desse carro, com os seus diferenciais, vão diretamente pra economia de combustível. Muito prazer ao dirigir com segurança, com bom torque, com boas retomadas, com conforto na cabine, funcionamento do seu ar-condicionado, climatrônica, automático, digital, todo em touch, perfeito. Você tem três modos de condução do câmbio automático, tradicional de seis velocidades, modo esportivo, modo manual, com opção de troca das letras atrás do volante, que são os paddle chips, e também a opção do piloto automático. E reparem eu aqui, na rodovia Washington Luiz, levando pra vocês exatamente essas informações, mostrando na prática que o carro, ele vai te levar exatamente isso. Muito conforto, muita segurança, muito prazer ao dirigir, aliado aos novos bancos, com uma ergonomia maravilhosa, com a regulagem de altura e profundidade desse volante multifuncional, revestido em couro, com regulagem de altura e profundidade, os comandos todos em mãos aqui, dos acionamentos elétricos, dos vidros e dos retrovisores externos. Aqui você tem um retrovisor interno fotocrômico, você tem todo o sistema full LED, de luzes brancas na frente do carro. Eu ainda fiz o upgrade nas luzes traseiras, colocando luzes brancas, não só no interior do carro, mas também na luz da traseira de ré, na placa do carro e nas setas traseiras. Lanternas, o pessoal da LM Acessórios Exclusivos, onde eu instalei, acharam que não valeria a pena. Lembrando também que na dianteira esse carro tem um DLR de ônibus. O modo que você vai dirigir esse carro, a opção é sua. Como eu dirijo esse carro? Eu dirijo esse carro 99% no modo automático. Como esse carro tem um delay de aceleração, quando eu preciso retomadas, fazer uma retomada, fazer uma ultrapassagem, tirar o delay de aceleração, entrando na secundária. Para a principal, como eu mostrei para vocês, eu ainda continuo no manual, dirigindo esse carro, o que eu mostro para vocês? Mostrei para vocês nesse vídeo, e vez ou outra eu mostro aqui nos conteúdos. que nessas situações, você, para se sentir mais seguro, mais segura, você pode sim, o avião pousando lá, o avião pousando lá na frente, não sei se vocês estão conseguindo ver, vocês tiram o delay de aceleração e se sentem mais seguros, para te dar mais segurança aí nas manobras, opa, deixa eu ajeitar essa GoPro aqui, né, se sentir mais seguro nas manobras, em retomadas, em ultrapassagem, saindo de uma secundária para a principal. Mas eu dirijo, basicamente, 99% no modo drive. Agora, botando o câmbio AK-160 Aizen, de 6 velocidades japonês da Toyota, no modo drive, mostrando para vocês aqui, que esse carro, na sua direção, no seu conforto, na sua segurança, no casamento desse powertrain, ele vai te dar muita segurança, muito prazer ao dirigir, um carro extremamente moderno, um carro extremamente atual, que recebeu no seu reposicionamento, no final de 2022, olha aqui o Polo Trek branco, na cor, o Polo Trek, devido às rodas escurecidas, de ferro, as rodas são de ferro, Polo Trek na cor branca, são os mais bonitos, realmente são os mais bonitos. Agora, vou jogar a seta para a direita aqui, olha só, no modo drive, o carro foi a 2 mil giros, vou pegar a direita, para pegar a linha vermelha, saindo da Washington Luiz, maravilha, olha, o carro vai bem, o carro não vai te deixar a mão, mas enfim, terminando de falar do Polo Trek, o Polo Trek é o carro de entrada, e é um dos carros mais vendidos hoje, o modelo, que é o Polo, segundo mais vendido, ajudado pela versão mais vendida do carro, que é o Trek, junto, que é um sucesso de vendas, com o Fiat Strada, que está sempre aí na liderança das vendas. Os concorrentes, eles realmente estão preocupados com o sucesso do Polo, as montadoras já estão se mexendo, está vindo aí uma reestilização no 208, está chegando o novo Onix, está chegando novas versões do HB20, ou seja, a concorrência está se mexendo, o Yaris vai continuar como está, daqui a pouco vai sair de linha, tanto o sedã quanto o hatch, para a chegada do Yaris Cross, e você tem aí o Fiat Argo, que está precisando de uma mexida, da Fiat, e a priori, a Fiat não está se mexendo, pelo menos eu não tenho ouvido nada, em relação a essa mudança do Fiat Argo, que nessa categoria de hatch compacto, é um excelente carro, e o C3 que chegou realmente, chegou muito bem, as vendas de C3 estão melhorando, agora estou entrando aqui na linha vermelha, sentido centro, zona sul do Rio de Janeiro, e o C3 realmente ele está aí, veio com uma proposta muito bacana, eu dirigi, gostei muito, agora tem o C3 Aircross, que tem a motorização turbo, ou seja, o C3 aí, do Grupo Estelante, Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, olha, realmente, deu um upgrade a esse C3, veio bacana, se você gostou do C3, dá uma chance para ele, que é um carro também, que tem qualidade, os críticos, sempre falam dos acabamentos internos desses carros, mas eu falo, não tem jeito, o nosso mercado é assim, e a gente vai ter que continuar engolindo, esse tipo de acabamento, no Polo melhorou, você tem um bom acabamento no 208, você tem um bom acabamento no HB20, mas, efetivamente, é uma categoria muito, muito castigada, pelas montadoras, porque são carros considerados de entrada, já estou aqui na linha vermelha, repare no modo de direção, estou no D5 aqui, o carro está no D5, perfeito, Polão High Line aqui no D5, e eu dirigindo de uma forma extremamente tradicional, conservadora, tranquila, mantendo distância do carro da frente, e mostrando para vocês, nessa dinâmica de direção, no trânsito aqui da cidade do Rio de Janeiro, num dia qualquer de março, que o carro, ele efetivamente, tem muita qualidade, o carro, ele é muito gostoso de se dirigir, esse volante é extremamente bem calibrado, olha pessoal, com certeza, o Polo, ele te dá aí, muito conforto, nessa direção, muito bom, muito bacana, então pessoal, vou jogar aqui para a esquerda, ter mais motos passando aqui, mas vamos lá, então olha, indo em direção, a zona sul centro do Rio de Janeiro, na linha vermelha, mostrando para vocês, que é muito bom, de se dirigir esse carro, inclusive no trânsito, é muito bom, de se dirigir esse carro, com o ar condicionado, ligado, extremamente eficiente, climatrônica, automático, digital, todo em touch, esse carro, é muito bom, de se dirigir, um powertrain, eficiente, que leva a economia de combustível, um câmbio com trocas suaves, trocas precisas, seja no modo manual, seja, você dirigindo ele, sentindo a troca de marchas, porque esse câmbio é convencional, conversor de torque, aizen, extremamente macio, no tempo certo, que vai te levar, a esse consumo, que vocês estão vendo aqui, 18 quilômetros, o consumo de combustível, muito bacana pessoal, é um carro muito moderno, nos reviews, né, anteriores, aqui no canal, eu tenho mostrado, muito a dinâmica, desse carro em estrada, e agora, eu mostro a dinâmica, desse carro, dirigindo no trânsito, procurem sempre manter, a distância do carro, que vai à frente, o sistema de freio, desse carro, mesmo ter perdido, os dois freio a discos, nas rodas traseiras, que agora, são freio a tambor, com disco, nas dianteiras, que manteve os dois, na dianteira, padrão de mercado, né, diferencial do Polo, até 2022 era esse, e agora, de 2023 para cá, perdeu esses dois discos, mas a eficiência, continua a mesma, com o sistema ABS, EBD, muito eficiente, mas procure manter, a distância dos carros, que vão à frente, numa distância, de pelo menos, 50 metros, de um poste ao outro, dá aproximadamente, 50 metros, para que você, não, corra risco aí, de colidir, de ter uma colisão frontal, esse carro, ele é muito eficiente, no seu sistema de freio, ele é muito eficiente, no seu sistema de direção, ele é muito eficiente, no seu sistema, de powertrain, do funcionamento, da troca de marchas, na hora das retomadas, não é um, não é uma dirigibilidade esportiva, né, que nem no 200 TSI, você tem, você só tem, a partir do 250 TSI, com certeza, que equipa hoje, o Polo GTS, e o Virtus, exclusivo, mas, você tem aí, realmente, muito prazer em dirigir, sabendo das limitações, desse torque, 16.8, das limitações, desses cavalos, de 116, no etanol, 109, na gasolina, você, tem carros, nessa categoria, que andam mais, como a HB20, e o Onix, o 208, não anda mais, porque esse carro, mas, todos esses carros, não te levam, a esportividade, mas, também, não vão te deixar na mão, e o Polo Highline, com toda essa tecnologia embarcada, Volkswagen Play, Active for Display, direção bem calibrada, Power Train, plataforma modular MQB, sistema de freio, sistema de amortecedores, sistema de suspensão, com os novos aro 16, né, esse conjunto de construção, ele vai, sim, te dar uma resposta, de uma dirigibilidade, que você vai escolher, se não esportiva, mas, com uma pegada melhor, se acaso, queira botar no modo esportivo, que eu não aconselho, a diferença é muito pouca, né, principalmente, nesse motor 170 TSI, caso você queira, no modo manual, ou no modo drive, e agora aqui, fazer uma demonstração, para vocês, ó, seguindo aqui, ultrapassando, esse Logan, velocidade máxima, aqui na linha vermelha, são 90 km por hora, para terminar, esse vídeo, eu falo para vocês, o Polo, merece ir, para o seu radar de compra, porque, olha a dinâmica, de direção aqui, ó, olha que maravilha, olha como o carro, não vai te deixar na mão, olha como esse carro, anda bem, olha como esse carro, em dia de trânsito, aqui no Rio de Janeiro, trânsito pesado, muito fluxo de carro, você vai ter segurança, de um volante, extremamente bem calibrado, nessa direção elétrica, progressiva, com toda a estrutura, da cabine, ergonomia, você vai se sentir, a bordo desse carro, que é muito moderno, desse carro, que tem um DNA alemão, preste atenção, 24 começando, já se organizou financeiramente, quer um hatch compacto, dê a chance ao Polo, não esqueça do Polo, se você dirige, basicamente, na cidade, como eu estou mostrando aqui, para vocês, olha que maravilha, a resposta, que esse carro, vai te dar, diante de tudo, que eu te falei, dê uma chance, a esse carro, você não vai se arrepender, se não é inscrito, se inscreve, gostou, deixa o like, no ativou, ative, e vamos juntos, em muitos outros conteúdos, aqui no canal, porque com certeza, a gente vai se ver, no próximo vídeo, um forte abraço, meu muito obrigado, e vamos juntos.